E a gente aproveitou pra ver, mostrar um pouquinho pra vocês. Então é isso. Maravilhoso. Olha aí, pessoal, o bar. O bar. O bar. Olha aí, pessoal, olha, eu comprei um, um, comprei um desse aqui, porque vou fazer igual. Não, é pra atrasar, tá? Vamos lá, 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 vamos lá. Agora pra selva, pessoal. Olha, não cai não, esse cai aí, aí tem jacaré aí. Olha. Ei, pessoal, vambora, pessoal. Ai, Jesus. Olha, entrar na mata. Olha as flores, que linda. Tá igual o filme do King Kong aqui, gente. Tô entrando na mata. Agora tô entrando na mata aqui, olha a ponte que a gente passa. Mãe, olha, entre a divisa do meio. Ui. Olha a ponte. Bora sim, bora. Ui, olha lá embaixo, gente. Ai. Mas isso tá diferente do outro, né? Bastante. É porque cada povo vai pra um canto, né? Pra não ficar todo mundo no mesmo lugar. Começou. Começou. Tá atrasando. Olha, olha, olha. Olha essa árvore. Olha essa copa. Bora, vambora, vambora. Gente, aqui embaixo é mistério glorioso. Ai, onde será que vai dar isso? Onde será que vai dar? Tá ficando fresquinho aqui. Peraí, a moça. Ariel. Ariel. Fica aqui, menino. Fica aqui, menino. Sabe o que vai te cuidar? O que quer tirar foto dele? Nada. Agora eu vou ficar zoando. É meu filho. Fica zoando ele. Tá. Olha, tá ficando escuro agora, hein, pessoal? Oi? Vem. Vem essa mata aí. Aqui tá... Aqui que os pessoal largados e pelados ficam... Mas teve uma turma que veio pra cá, desse programa. Ah, mas não é aquele... É, aqui tá bom demais, né? Aqui tá muito pertinho do restaurante. Bom, a gente não tá tirando uma foto junto aqui nessa mata. Vocês não tiram? Eu também não tô tirando. Ai, ai. Olha, tá ficando... Agora eu tinha. Ui, gente. Entrando na mata. Meia hora de caminhada. Oi, pessoal. Peixe. Peixe de couro. Qual que é o... Pega nos burros. Cada um. Da comida. E aí, e aí? E aí? Uma lavazinha, cara. Começou agora? Uma lavazinha. Começou agora? Aqui o olhinho da rua. Não sabe o que o Johnny fez, não? Olha que lindo. Olha isso. Vou fazer isso, meu barco. Faltou, foi me derrubar. Aqui, gente. Isso aqui eu escolhi. Aqui tem pirarucu. O outro é qual? Tambaqui. Tambaqui. E o outro? Curumi. Ah. Sucuri, curumi. Curumi. Não, é... Ah, esqueci. Acho que pirarucu. Olha, pessoal. Que amarabuza. Esse vento é o que acaba fazendo. Então, vai perder. Eu acabei de comer agora. Comi uma almexada aqui, ó. É que o forte aqui, a comida aqui, a culinária, é o peixe, né? Aí, tá vendo a forma que tá o cabelo agora, gente? O sol. Deus é lindo, né? Então, é isso, ó. Isso aqui, gente, é o Brasil. O nosso Brasil. A gente não precisa de... Só vai, sai daqui do Brasil, não sei quem quer, pra passear. Porque aqui a gente tem tudo. O Brasil é muito rico, né? Na sua... No seu turismo, natureza. Então, você que quer viajar, não tem pra onde ir, não quer passar uma lua de mel, vem pra cá, vem pro Amazonas. É muito lindo, muito lindo mesmo. E a paz também, povo sim. O povo do Brasil é um povo abençoado, maravilhoso. É... E aí... E aí... Obrigado.